O veículo foi avistado por populares parcialmente submersos no Rio Novo, localizado a 65 quilômetros de Nova Mutum. Tendo esta informação, a equipe da Força Tática da Polícia Militar, com o apoio do Corpo de Bombeiros, partiram para o local. Os policiais se depararam com o veículo Hyundai Santa Fé, placa PFN-7410, de Recife, Pernambuco, utilizado na ação criminosa da quadrilha de assaltantes contra duas agências bancárias em Nova Mutum, que ocorreu na madrugada de domingo. Com o auxílio de mergulhadores, pedras foram localizadas no assoalho do veículo. Para a retirada do carro do Rio, foi necessário o auxílio de um guincho. Até o momento, nenhum dos suspeitos foram localizados.